Música Obra muito bacana aqui na entrada do Portal da Cidade Principalmente eu que tenho um comércio aqui perto Era um local totalmente abandonado E a gente vê essa maravilha que ficou aqui Então a gente agradece a família Baltieri, aqui o Sr. Nelson Para ceder o nome, para que aqui possa ter o nome do Sr. Ernesto Uma pessoa alegre, não tinha um lugar que a gente encontrava com ele Que ele não estava sorrindo, contando as suas histórias Temos uma pesquisa com os nossos turistas Onde mostra que eles vêm para São Pedro motivados pelo lazer e pela natureza E um parque ecológico como esse vai totalmente ao encontro do que o turista espera Não pensando só no turista, porque a cidade também precisa ser boa para o morador Nós temos aqui uma área de lazer, uma área de entretenimento Um espaço onde a gente vai poder realizar eventos Onde as pessoas vão poder praticar atividade física E isso é muito importante Queria dar os parabéns para o prefeito por essa obra Para nós que moramos aqui no bairro, é fora de série Era um ambiente que estava abandonado Eu moro na rua Benedito Siqueira Noé E durante o dia era incrível o que se tinha de pernilongo Eu duas vezes dengue, minha esposa duas vezes dengue Depois que mexeu nisso aqui, acabou 95, 97% Não tem pernilongo mais, praticamente acabou A gente agradece muito por terem lembrado de colocar o nome dele como homenagem E isso aí significa muito, porque a gente sabe o pai que ele foi, a pessoa que era Então, sendo homenageado é uma grande honra para a gente, para a família toda E hoje, não é simples um parque Hoje nós não estamos numa inauguração simples Aqui, ela coroa todo o trabalho que é desenvolvido nos bastidores Não foi fácil adquirir a concessão dessa área Mas não foi fácil, por quê? Porque todos os prefeitos tentaram Todos eles tentaram E só conseguiu graças à equipe que o nosso prefeito tem E a sua garra em conseguir os resultados positivos Eu falo, e falava em 2012, falava assim, ó, São Pedro, gente, é um gigante Tá dormindo Mas é um gigante, nós vamos ter que acordar esse gigante E vamos trabalhar junto com vocês para isso E graças a Deus, ele já acordou, tá começando a dar os primeiros passos E já tá dando o resultado Imaginou, é como eu botar o bicho para correr Então é isso que nós temos que fazer O desafio não para no mandato Por isso que nós temos uma coisa chamada Agenda 2025 Nós já pensamos lá em 2013, quando nós assumimos O que São Pedro, a expectativa para 2025 Independente do mandato O mandato termina, mas nós temos que dar sequência, continuidade Não continuismo Mas continuidade é buscar novos desafios E buscar outros espaços que São Pedro merece Que a população merece Esse é o objetivo principal Sonhar, acreditar e trabalhar Por isso que o nosso lema, né, Clarice? Trabalho e desenvolvimento É esse o nosso lema É esse o nosso lema, né, Clarice? O que é isso?